Música 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 Teve imprevisto que devia arrancar um porte para ir no carro Música 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 Essa parte aqui tá completa Música 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 aqui minha gente tá feito a cerca aqui tá pronta os postes ainda estão todas enfincadas agora se pode passar arame então foi terminado aqui também e já tava vindo pro Xandarame já tava arame aqui agora vou pôr água aqui pra conseguir enfincar o esticador amanhã beleza e é isso aí esse foi o ralo de hoje beleza galera é isso aí fique com Deus e até o próximo vídeo valeu